Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Sigvald aqui no canal do Zang Da última vez eu falei campanha do Gringor, eu sei, eu falei errado, desculpa gente É que eu confundo, às vezes eu tô gravando correndo no dia pra dar tempo de gravar E acabo confundindo as campanhas, então desculpa Então vamos começar aqui a... a gente tava se expandindo no deserto né, quase pegando aqui todo o deserto Vai demorar um pouquinho ainda, acho que talvez umas duas partes, não sei Mas vamos lá, vamos continuar atacando aqui hoje É, eu vou ter que lutar essa aqui, então espera Pra não ter que perder muito tempo aí com o cerco Sigvald, você pode chegar perto aqui do Torhau, próximo turno a gente ataca E aí ele vira o nosso passalo Finalmente, ele tá com um monte de cidade ferrada aqui, mas depois a gente dá um dinheiro pra ele consertar as coisas É Amófano, você tá brigando com o Numas Então vamos continuar aqui, atacar esse exército aqui Que tá em marcha, pedindo pra morrer E eu também fiz um... acessar as tropas sem querer com... Conseguidores de Nagashi na última parte né, não era pra ter feito A Johan, você pode voltar pro exército dela Agora que você já voltou a vida E aí a gente vai lá retomar a Camry de novo É, meu herói continua aqui atacando a Guardação de Numas né Pode ir na Pirâmide Negra Podia mandar ele atacar a Guardação de Numas, mas acho que... não, não precisa Vou colocar na Pirâmide Negra, eu vejo que tem muita coisa ali Aqui eu tô com duas Toys também, eu vou ter que lutar essa batalha Então já vai ter sido... na verdade eu acho que não preciso lutar Eu acho Assim eu não perco tanto tempo de vídeo em duas batalhas Aí, tranquilo Então eu vou ocupar Aqui é duas batalhas de cerca que vai tomar muito tempo de vídeo Veneno Negro foi destruído, a espada é investida Enquanto a cara nas mãos de um guardião morto há muito tempo Essa espada orienta o portador, tornando-o um combatente mais hábil Ok Que mais falta? Arbal Vamos aqui pra Sentinelas de Chet Olha o gargão dele, ele realmente é muito vermelho Melhor esse aqui pra eu dizer a manutenção mais ainda Storm Vem pra Shakua Temos aqui o Teto Eco Não temos mais Só estou apelando todo mundo Não sei o que eu vou dizer isso Skin, Calango, Skinner Seria Pelugem Pelugem de Calango, não sei Você não deveria confiar sempre em presunções Suf Sawyer, não sei o que é Até os maiores podem estar errados algumas vezes Devotou o Teto Eco Liderança mais cinco emboscadas E envio de vanguarda para o nosso General Tlank está foi destruída Mulher da Sorte Dizem que aqueles que portam o Mulher da Sorte enganam o destino Pelo menos temporariamente Põe aqui o Senhor no fim dos tempos pra ele Se bem que a gente pode pegar o último negócio aqui né Que é o Coração da Tempestade Agora veio muita magia aqui hein Nossa, todas as magias dos céus basicamente O bater do coração dentro de Hikoque é cheio de uma tempestade enfurecida Depois de matar um dragão de tempestade Muitos mortais morreram Mas Hikoque sobreviveu Sendo presenteado com poder sobrenatural Quem mais falta? Você, Fireforged Vamos começar a se aproximar aqui do Luthor Harkon Melhor essa daqui É a campana de um só pra atrição Vamos trocar esses dois aqui Pode ser por dois arma grande Acho que aqui no Stormheart agora Já que ele parou um tempinho Eu vou trocar aqui essas cavalarias Eu posso recrutar seis Eu tenho seis Então sai todo mundo aqui Pega três desse, três desse e pronto Aqui ainda falta matar a Masa da Mundi Então não Vamos fazer aqui o Cerco do Ragnar que eu falei E vamos lá Ok, uma cidade bem grandinha Acho que eu vou atacar nesse portão aqui mesmo Que eu já tenho visão pro centro da cidade ali E aí a gente pode correr lá e bater já nas unidades mais fortes deles E acabar batando o mais rápido possível Assim eu economia esse tempo de vídeo É... vocês fica aqui Vocês espera aqui atrás Tem que espalhar mais vocês aqui Senão vocês vão atrapalhar os canhões Vocês aqui vão quebrar o portão Aniquiladores espera aí que vai chegar a ver de vocês Ragnar fica aqui junto com o mago Bora lá Vem aqui vocês Ragnar pega um arqueiro Você pega outro Vocês miram nessa torre Vocês nessa Vocês em quebrar o portão Cavaleiro Vertigo pode ajudar aqui na batalha Tá, manda errado É... pra vocês tirarem nessa e vocês tirarem nessa Tem que ficar aqui Senão vocês irão ficar tirando a torre da posição contraria aí Que senão vocês vão ficar Sim, gostei E não funciona! Eu vou trazer a tecnologia Se essas torres parar de atirar na gente aí vai ficar tranquilo Para as artilharias ficar atirando livremente Aquela ali já era Esse aqui também Negócio como fala que a torre destruiu aí Tipo ela não soma e do nada ela desaparece Como se tivessem apertado delete na torre Vocês aqui que falta Os mortais vocês vão ajudar aqui no portão Para variar minha nariz está ruim no dia dessa gravação Então estou aqui sofrendo com ele ficando entupido o tempo inteiro Queria botar uma escada aqui Mas não estou conseguindo posicionar ela Esse vão que está aqui Sei lá, sobe aqui Tem que ver como é que está o arco do canhão Porque o arco dele não é muito alto Se eu botar a galera muito para frente Talvez eles não consigam acertar ninguém Mas depois eu posso colocar eles aqui dentro da muralha Então vamos entrar aqui E parece que entrou todo mundo já Menos Os meus monstros Aí destruímos os portões Vamos entrar aí agora Os imortais também ficam aqui Aniquiladores Aniquiladores Vou colocar vocês aqui no meio que vocês vão dar mais dano Na verdade fica aqui, você pega aquele ali Agner pode ir aqui no meio Preciso pegar outro grupo ali atrás O pior lado para variar Nossa, os cadais conseguem subir na escada Não sabia Esse barulho que vocês estão ouvindo o tempo inteiro É a aura do cadai Que fica tirando a resistência de fogo da galera É, eles ficam mais fracos dando de fogo Só de ficar perto deles Não é, eles ficam mais fracos dando de fogo da galera Não é, eles ficam mais fracos dando de fogo da galera Vamos dar um soprinho ali neles Estão todos aglomerados mesmo Os canhões podem ficar aqui Aqui dentro agora Aniquiladores em posição O Colossum é para o outro lado, tá? Olha o cavaleiro verde vindo aí O que vocês pararam, vem pra cá, meu filho? A guarda infernal que se machucou muito volta Vem aqui ajudar a enfrentar o senhor aqui Vem aqui ajudar a pegar esses cruzados de Tigan aqui Vem aqui ajudar a pegar esses cruzados de Tigan aqui Vem aqui, não esqueça de sair Não esqueça de sair Eu vou te ajudar Nossa, o nosso exército só tem 500 velho, sério? O poder de segurança, o que não se prepara, correu um dos generais deles, tinha dois generais, Cavaleiro Verde e Paladino, conseguiu clicar no canhão de volta. Mas não se acelere, por sua grande glória. Atenção diretamente! E vitória, muito poder de fogo para eles terem alguma reação. Ok, vamos ocupar aqui também. O exército do lado de fora vai fugir com um pouco de unidade, mas ele vai se matar aqui agora porque ele está sem cidade. E assim mais uma facção da Bretonha vai embora. Último ponto aqui do Ragnar, vamos colocar em... Será que esse aqui vai ajudar os nossos canhões? Deve ser, sei lá, vou colocar aqui para ver. Acho que por enquanto não tem nada que eu quero construir para ele. Sigvold já te mexi, já mexi todo mundo na real, o que você pode construir aqui, Sigvold? Vamos pegar o último altar, mas você nem usa magia, então é indiferente você ter isso ou não. Bom, então eu só passo o turno mesmo. Espero que o Thorhal não fuja aí da cidade dele. Que bom que não deu tempo dos homens lagartos colocar o Kroger em exército nenhum, né? Ia ser bem problemático para mim enfrentar o Kroger. A sua hora está chegando, Kroger. Deixa eu só acabar de bater aqui na galera do lado esquerdo do deserto que eu vou para aí. Arcan... Chega, né? Minha confiabilidade já está baixa, então provavelmente eu vou quebrar meu tratado com você. Já que não era nem para ter sido feito. Me sugeriram fazer as duas próximas campanhas no Total War Atila. Me digam aí o que vocês acham dessa ideia, me sugeriram lá no Discord isso. Acho que a galera já está dando uma enjoada de Warhammer e quer dar uma variada. Eu tenho o Medieval 2 e o Atila, aí eu pedi o Atila para fazer. Então me digam aí se vocês se interessam, se vocês querem que eu faça, sei lá, uma campanha de Warhammer e a outra de Atila. Sinceramente eu não ligo, eu só quero continuar gravando meus vídeos. Ainda mais depois de duas campanhas que acho que vai ser as campanhas mais longas do canal, né? Embora do Sigma eu estou quase conseguindo fazer a dominação mundial na média de vídeos que eu faço por campanha, que é vinte e poucos, né? E aí E aí Falta só os cavadores da chama agora. A rebelião aqui acho que é na Lustre. Como eu já disse, eu não ligo de perder a cidade. O Torhaut tentou fugir. Os seguidores de Rachute chegaram. A escuridão do leste aumentou. Os seguidores do Corel deus Turo Rachute, o ódio dos orgulhosos Dao e os anões do Carlos estão aqui. Eles não querem nada, além de transformar a própria terra em uma terra estéreo sob as nuvens de cinzas tóxicas. Eles tem que sair dos peles verdes escravos e monstros de Rachute com eles. Eu conheço o Torhaut, não tem problema. Vamos lá. Torhaut, você me serve agora. A última facção de Norsk que faltava. Vamos saquear esse aqui. Vamos lá. Felizmente, esse volume que contém registro de todas as ofensas sofridas pelos Dao em alto mar foi feito com runas à prova d'água. Tá, deixa eu ver se vai pegar direitinho aqui agora ou tornar vassalo, né? Aí. E agora, por ter sido bom garoto e ter aceitado, vou te dar o dinheiro suficiente pra você reparar tudo que você tem aí e mais ainda. Aí. Mais que suficiente pra você ter uma excelente vida aí. Agora, Sigvald. Ele já tem uma província inteira aí, então não é problema nosso mais essa região. A gente vai... Descer. Descer de barco mesmo. A gente vai tomar atenção no caminho. Eu tenho que atacar Cambry antes que eles consigam reforçar a cidade de novo. Porque o primeiro nível de Cambry já dá uma guarnição boa pra eles. Passa assim nesse cara aqui só pra eu mudar um pouquinho, vai. Ahn... Coloca reconhecimento pra você. Termina aqui de matar esses caras. Antes de Tegan destruído Armadura da Fortuna Aqueles que vestem a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Hanald E são capazes de reparar golpes letais com a sorte Ok É... Arcan Tchau Confiabilidade não, meu querido Arbal coloca o desejo da anti-magia aqui Pra tirar os entes de magia do inimigo E acho que você alcança aqui Acho que não Tem que dar muita volta aí, né Mas tá de boa, eles não tem guarnição e eles não estão recrutando nada Porque eles estão em marcha, então a gente espera aqui Próximo turno você tá pronto Vamos começar a atacar aqui essa galera aqui dos Cosvampiros Aliados do Clampestilens Poção da Força O negro de licor viscoso neste frasco de vidro austera é uma poção de força que permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano Ok Azorok, vamos colocar pra você... Patrulha em marcha, pra você se movimentar mais longe Aí depois que eu pegar essa cidade aqui com esse exército eu vou entrar aqui e atacar os anões E com o Stormheart provavelmente eu vou subir aqui e atacar a cidade aqui deles Talcinho Talcinho, se eu não mexer ainda Ou Talcinho, não sei como vocês preferem chamar Mas enfim, essa facção aqui eu queria muito que desse pra envolver ela na diplomacia Pra que eu conseguisse pedir pra eles serem meu vassalo Mas não dá Acredito que eles vão estar em guerra com a maior parte dos orcs aqui e anões Então eles vão conseguir derrotar todo mundo Então eu vou descer o Talcinho pra enfrentar aqui os... O Kroger Não pretendo atacar esses anões do caos, né? A gente estamos do mesmo lado Se ele quiser atacar um vassalo meu eu só vou ignorar Que já era pra ele estar como meu vassalo, não era pra gente estar como inimigo Tá, acho que eu já mexi todo mundo Então... Passa o turno 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 E aí, sentinelas destruídos. O Lothar não perdeu o Skag ainda, isso é bom. O Barson Link também parece que não perdeu ainda com o Rone, que eu tô aqui pra eles. Aí, os Servos do Caos querem atacar o Evermay, não vou participar. O Evermay foi só um Sphinx para algum meio, então não me importo com a morte deles. Essa atrição aqui vai ser complicada de andar. É porque pelo mar acho que você chega mais rápido lá, mas a atrição é só por um trecho aqui. Você sobrevive. E a Mofono... Ah, a gente já construiu esse negócio em camera aqui, vamos pegar de volta então. Johan, para o seu último nível, vamos colocar aqui uma investida. E esse carinha aqui agora eu vou mandar ele para começar a atacar a guarnição de Numas. Ragnar... Vamos terminar aí de bater nesses bretonianos. Destruídos... Destruídos... Quem subiu de level? Nosso mago, coloca para ele aqui agora... Põe essa veste resplandecente aqui, para a gente ficar com todas as magias. Quem mais? Talcim, já te mexi. Arbal... Coroço dourado, vamos lá. Vou colocar Lorde Kururoki no exército, mas... Tarde demais, né? Rex o Atal destruído. Agora seu exército está pronto. Vamos aqui por... Por baixo mesmo, vai. Se for por cima vai dar muita volta. Próxima cidade deles que eu quero pegar, vamos aqui para o Brad doente. Briga de corrupção aqui agora, corrupção vampírica e corrupção do caos. Luthor, seu exército parece estar deveras interessante. Vai ser uma briga interessante, se você quiser vir brigar comigo. Estamos quase no final da lustra já. A parte que vai ficar por último mesmo vai ser a do Kroger, para conquistar. Mas estou descendo lá com o Talcim agora, para tentar adiantar isso. E até o Sigvolt chegar aqui, acho que a gente pega todas as regiões que faltam. Pode melhorar essa aqui de reposição. E dá para recrutar mais algum agente do caos, só para eu saber. Aparentemente está passando de cidade em cidade, sendo que era para passar de ordem em ordem. Mas estou acelerando o máximo possível aqui para ver se aparece alguma aqui e eu consigo recrutar. Ainda bem que era muito mais fácil fazer só tipo assim e assim. Aí, a Malfa não consegue. Não há personagens disponíveis, só feiticeiros. Eu quero recrutar mais uma galera aqui para ajudar a gente a machucar as cidades. Vou pegar mais um aqui. Eu normalmente não gosto muito de usar muito herói. Eu acho que facilita muito o seu trabalho, mas vou usar aqui para explorar as regiões que faltam para a gente conseguir terminar pelo menos a dominação mundial do Sigvolt. Que é a dos dois, provavelmente eu não vou conseguir. Pega esses ventos de magia aqui, já que tem magia do seu exército. Doutor Harkon começou a vir para cima, mas acho que viu meu exército ali. Aí, deu uma recuada. De resistência aqui na Lústica, só falta acho que um exército do Clã Scroak, porque aparentemente ele não se expandiu muito, então ele deve estar com uma cidade só. Doutor Harkon que está com um exército cheio e Itza que tem uma guardição forte e o exército lá com o Goró que provavelmente deve estar grandinho também. Porque eu não reparei no exército que está dentro de Itza, mas só falta essas facções aqui mesmo de importante na Lústica. Os anões eles não costumam ficar muito forte não, essa facção do Svein aqui. Mas quem diria, não pensei que eu fosse fazer uma gravação de dominação mundial nesse canal um dia. Acho que a melhor parte de fazer a dominação mundial com o Khaos realmente é invadir Norsk, porque é tão fácil invadir Norsk com o Khaos. A intenção é todo mundo invassalo rapidinho. Vê se matar na minha cidade. Adeus, facções da Bretonha e do deserto. É bizarro como essa facção dos servos do Khaos consegue declarar guerra nos outros, só que não aparece na diplomacia para você falar com ela. Flutuar no mar. Se você manter o almoço na barriga enquanto todo mundo está gorfando, a marinha é o seu lugar. Passou vários turnos no mar. Mas ele ficou um turno lá. Vamos lá, Sigvod, barquinho. Pode vir até aqui de barco. Normalmente você vai encontrar um daqueles exércitos lá no caminho, mas de boa. Apenas, os combates são mortos. Ai, o tanto de exércitos que eles tem. Provavelmente vão me atacar agora. Vocês aqui podem descer também. Apenas. 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 Ok. Só seguindo uma sugestão que me pediram aqui para colocar o nome de uma unidade. Vou colocar aqui o nome dessa regimita renomada de Guarda Infernal. Falaram para colocar o nome de Mini Cornus, provavelmente por causa dos chifrinhos pequenos né? Então estou colocando aí apedidos do Jonas. Jonas? Não é o Jonas, acho que é ... É o que eu acrefei, JP, LP, então é apedido JP ... Acho que eu estou confundindo os nomes... É muito nome com o Jota, desculpa. Mas enfim, a pedido dele, estou colocando o nome que ele pediu. É... Que eu recebi a notificação agora que estava gravando aqui. Arbal, vamos subir aqui para você brigar com os anões. A hora dele já chegou. Storm se aproxima aqui. Na verdade o Gorok aparentemente nem está com o exército. Esse Talik aqui nem está cheio. O outro exército dos anões aqui subiu. Acho que o Luthor Arco está querendo fugir de mim. Mas de qualquer forma eu vou passar reto aqui e vou tentar ir para a cidade dele. Se ele estava tentando fugir eu não vou ficar perseguindo não. Eu vou direto para a cidade. Se ele quiser pegar a minha cidades com guarnição ali, pode pegar. Só vai ficar machucando o exército dele à toa. Falta alguns de vocês três mexer. Vamos declarar a guerra aqui no Tic Tac. Não tem para onde você correr, né Tic Tac? Não tem mesmo para onde você correr agora. Tá, passo o turno. Eles vão ser literalmente, eu acho, que os últimos defensores do mapa. O restante vai ter morrido tudo. Se bem que eu acho que a cor de Libras está viva ainda também. É, está viva. Então ela está lá perto do Kroger. Dá outro arco desse de me atacar, então vamos lá se defender dele. Ele tem bastante cadáver inchado. A infantaria está bem ruim. Alguns monstros também fracos. E temos a galera suficiente para matar esses monstros. Vamos lá. Ok, não vamos esperar eles ir para cima da gente. Nós vamos para cima deles. Mesmo eles estando atacando. E porque também eles têm artilharia. Eu tenho cavalaria para contornar a situação, mas vai demorar um pouquinho para eu achar uma brecha com o tanto de unidade de projeto que eles têm. Então a gente vai para cima aqui, o maior espalhado possível, já que tem algum canhão que eles têm. O campeão de esperança pode vir aqui na frente já para ir pegando o nosso inimigo enquanto a gente avança. Vou começar aqui. Pausa. Bom, vem aqui, se joga nesse cadáver inchado. Vocês vêm para cá. Toda minha infantaria avança. Vamos lá. Vamos ver aqui atrás para a gente pegar os... Pegar a artilharia deles. Vocês vêm para cá. Vocês aqui. Vêm aqui. Agora pode passar reto aí. Vamos lá pegar as artilharias. Os cadáveres chatos explodirem aí. Vai estar de boa. Os campeões piratas estão aqui para se matar por isso. Vai explodir aqui um cadáver. Não. Explodiu nas nossas costas ali. Nem machucou tanto. Já chegamos aqui no canhão deles. Acabou a festa. Mais um cadáver inchado que explodiu. Mas continuamos firme forte na luta. Vem pegar essa galera aqui agora de bombardeiros. Estão tentando fugir da gente ali. Doutor Harkon. Não deje de se condenar não, meu querido. Que eu vou a gente pegar. Vem um de vocês ajudar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na zona. Como é que está. Eu vou derrubar esse caranguejinho aí. Eu vou derrubar esse caranguejinho aí. Cavalaria, corre pra cá. Vamos pegar outro grupo ali. E aí, loutor. Tudo bem? Tá sendo afetado aí pela loucura das suas personalidades. Vendo seu exército sendo morto. Tá até tirando pra cima. Eu nem tinha usado o buff, mas estou usando agora aqui. E aí, derreteu. E aí, derreteu. É só passar vergonha, hein, Harkon. Quer brigar com o guerreiro do caos, mano. Ok, não deu certo pra você, não deu certo pra você, não deu certo pra você, Harkon. Vamos matar os prisioneiros aqui. O Nautor. O Nautor está level 4, como assim? O Nautor está level 4, como assim? Turno 150 já, velho. E se o cara está level 4, é como se ele nunca tivesse saído dessa ilha e ganhar uma batalha. Eu acho que os seguidores de Nagashi mataram o tic-tac que eu encurralei lá. Já que eles estão invadindo minhas terras, provável. Eu ganhei a tributa aqui. Um a menos, x a matar, um oponente letal sofreu uma derrota, mas uma dúvida persiste. Será que todas as personalidades dele sucumbiram? Aumentou a resistência magia e a liderança mais 10 ao voltar no mar. Cruzada. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sonhos por batalhas. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. Ok, acho que agora alcanço o brejo doente aqui, né? Começar a ferir aqui as economias do Luthor Harcon. Eu vou até parar de cobrar tributo aqui por causa da corrupção vampírica, porque senão não vai dar para a gente conseguir a guarnição a tempo. Hermófono, ataca aqui a guarnição de Numas. Boa. Agora a gente ataca a cidade de Numas. Nós vamos lutar, é claro. Fazendo umas paráxias a gracinha de atacar a gente aí do nada. O bom é que eu nem vou precisar lutar. Mesmo que eu perca muita gente aqui. Já evito um cerco desnecessário no meu tempo de vídeo. Se precisar reparar para recrutar aqui um tempo, não tem problema nenhum. Só perdi essa unidade aqui, então recruta de novo. Bandeira da guerra. A bandeira da guerra é um estandarte histórico que já viu sangue e batalhas. A prova da infinidade da guerra. Tá, tá o sim. Deixa a galera descer aqui. Tem dois exércitos cheios aqui. Infelizmente você não sabe fazer emboscada, né? São dois exércitos aparentemente bem fortinhos. Mas acho que nada que impede de você ganhar. Então... Parece que tá tudo machucado. O Crooker mesmo tá machucado. Tem dinossauros nesse aqui. Fora aí são só Saurios. Tá arrumado tentar encarar os dois aí. Não tem uma multa afinal de contas. E o Crooker não tem nem o dinossauro dele ainda. É pra hora que eles corram ainda. Sigvold vai tá andando. O Ragnar. Realmente eles destruíram aqui o exército que... Que eu falei, né? Vamos já aproveitar que eu tô aqui. Destruir o Arkan também. Nossa confiabilidade já tá baixa mesmo. Isso, chega perto do outro que eu já tá com os dois de uma vez só. Tá, alcança ele aqui. Alcanço. Nenhum turno recupera... Talismã da preservação. O presente talismã da preservação confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Incursor da tumba. Ó, o vencedor, os antigos exuberantes e bem preservados espólios. Cuidado com as maldições. Conquistou vitória sobre os reis da tumba várias vezes. Muito bom. Coloca a veste e a planta acende de novo. Arbal. Começa a vir pra cá. Coração de tempestade sobe ali pra pegar o exército do monumento. Tá, aí eu acho que já foi todo mundo, né? Exatamente. Aqui em Numas eu não botei pra construir. Então essa e esse aqui. Vamos lá. Numas e o Kruger provavelmente vão me atacar nesse turno. Sigvolt continua brincando de marinheiro. Eu tô quase certo que ele chega lá depois que a gente terminar de pegar todas as facções. Mas vamos ver, né? Mas por terra eu ia demorar bem mais mesmo. Vamos lá, Kruger. Você é o primeiro. Vai vir me atacar? Não. Decidi ficar paradinho na cidade esperando. Mas o caos já domina tudo. Não tem para onde você fugir. Só terminar esse turno aqui, gente. Eu vou encerrar porque o vídeo já está com o tempo bom. E eu já quase estou até casado pra me arrumar pra faculdade. Então não tenho muito tempo pra gravar agora. Tá, só terminar de matar essa galera aqui. O Johan vai se matar de novo, pra variar, né? Bom defensor. Um bom defensor mantém o perímetro seguro e tropas de reserva. Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas. Liderança mais 30% a defender. Dimensão da hora de liderança mais 20% a defender. Elmo da discórdia. Esse elmo da discórdia surrado é um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos. Que destraem e perturmam qualquer agressor. Que destraem e perturmam-se. Ok. Assim bem que eu acho que dá tempo de eu fazer mais um turno, vai. Contanto que não tenha... Assim bem que vai ter a batalha do Kruger ali, né? Só deixa eu terminar de matar a Numas aqui. Pra não esquecer a nossa parte e eles fugirem, né? Importante. Aí com a Amófona eu já deixo ela aqui no esquema pra atacar... Deixa eu ver... Essa próxima facção aqui. Dos Reis da Tumba. Beleza. Bom, gente. Então vem só essa parte por aqui. Porque o vídeo já está meio grande, como eu disse, né? E eu estou meio atrasado. Então na próxima parte a gente vai lutar essa batalha aqui contra o Kruger, né? Pra começar o vídeo já. E começar a avançar em cima da facção dele. E na região ali das Florestas do Sul. Onde a gente vai pegar as últimas datas que faltam na nossa dominação mundial aqui. Pra campanha do Sigvold. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito por algum motivo. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Sigvold. O Magnífico. Até a próxima e falou.